O que o governo quer? O governo quer a sustentabilidade agora da Previdência Social. A questão trabalhista virá logo depois, mas primeiro vamos nos localizar na questão da Previdência Social, que é, em termos de números, o principal problema, por um item só, do que nós teremos que enfrentar para o chamado ajuste fiscal. Então, o que nós buscamos aqui é, temos, o governo sabe onde quer chegar, a sociedade, através dos seus representantes, dos trabalhadores, veio ao governo e disse, olha, nós também queremos chegar em determinado ponto, então vamos estabelecer um espaço de tempo em que poderemos cotejar estes princípios no rumo da sustentabilidade, porque a quem interessa a sustentabilidade é ao governo? Não, interessa é a sociedade, é o usuário do sistema, é o aposentado. Então, nós precisamos ter sensibilidade e competência para fazer com que isso seja atendido.